Música Paciente toca violão em plena, cirurgia. Após não pagar táxi, a mulher foi obrigada de andar 48 quilômetros. Isso muito mais. Aqui. O que é isso? Urgente. Música A mulher, para não pagar táxi, andou mais de milhões de quilômetros. Caso não cumpra a pena de caminhar os 48 quilômetros, que vale a mesma corrida do táxi que ela se negou a pagar, a jovem ficará presa por 30 dias. Se eu fizesse isso com todo o veiado, o Brasil se ajeitava. É muita ruindade. De quem? É muita ruindade desse policial. Ela achava bom se fizesse com eles, desgraçado. Mas ela não pagou o táxi. Mas porque ela não tinha dinheiro, também não precisava fazer essa injustiça. Se ela não tinha dinheiro, pra que pegou o táxi? Não, mas não precisava também fazer essa injustiça não. Tá bom, seu juiz. A rocha. Não. Se ela fizer também a rocha. Não, ele tá errado. Porque uma pessoa pode dar uma carona na outra. Não, mas ela não pediu carona, ela pediu um táxi. Não, mas mesmo assim, mas ela é... É safada, ela é safada. Ela depois poderia pagar, né? Ser safada não, porque a ver a pessoa pensa que tem dinheiro na bolsa... Eu já sei que você passou por isso, hein? Eu não. Pediu um táxi e não pagou. Eu não, graças a Deus, minha filha, todos os táxicos que eu pego, pago. Eu não sou veca com você, não. Eita, você tá defendendo ela porque você é veca também. Segura o tchan, doutor juiz. Coitada. Zuzu, o que eu acho é assim, se ela não tem dinheiro, ela não pega um táxi. Ou então pega e diz assim, eu não tenho dinheiro. Tem como o senhor me dar uma carona? Entendeu como é que eu tô dizendo? Eu sei, minha filha. Agora é porque tem gente que pega o táxi na viaquice mesmo. Não, é não, minha filha. É porque tem taxista que passa por você e faz de conta que você nem existe. Aquele táxi na viaquice mesmo. Você, às vezes, tem dinheiro e não vai de táxi. Ai, tem... Eu conheço... Homem, eu conheço macaco e macaca, homem. E você defende essa mulher porque você é veaca igual a ela? Eu sou, não, porque eu não tô devendo nada a você. Você tá me chamando de veaca. É obrigado de ser a mim? Não, mas também não tô devendo nada a ninguém, porque eu paguei o que eu tava devendo. O paciente canta e toca violão durante a cirurgia. Obrigada, Zuzu. Estava sendo cirurgiado. Estava o quê? Estava sendo de origem... Não, não. Cirurgiado. Cirurgiado na mesa de operação. O médico mandou um paciente cantar com violão. Isso aí tá errado. Porque homem não chora. Foi essa música que ele cantou? Eu acho que foi. Você não assiste as coisas direito e fica mentindo. Após, esse homem é muito corajoso. Porque se eu for arrancar uma unha, eu quero uma injeção daquelas que passam três dias dormindo. E eu com medo. Eu acho que Zuzu é do mesmo jeito, porque Zuzu é invejosa. Tudo que eu faço, ela faz. Eita, se você souber que tem uma injeção, vai lá no outro mundo de volta. Só a Bezapen que eu tomei, as marias. Que Bezapen, minha? Porque a Bezapen dói demais. Besatacil dói demais. E é? Aí aplica onde? Aplica nas náguas. Zuzu, o que é as náguas? Deixa eu explicar. Diga. Como é que eu vou dizer que você me acolma? Sem meu microfone. Ideal. Eu só falo com isso. A Vila, diga o que é as náguas. As náguas é... É as partes que nós temos no bumbum. Na parte do bumbum. As náguas é assim. Porque as náguas que eu conheço era... Eu sei, náguas de velha. Náguas que as velhas nos tinham antigamente. Isso aí você entende muito bem, Irene, porque você é velha. Porque as náguas é as poupanças. É onde é preciso. Quantas poupanças uma pessoa tem? Duas. Ximara. Tu só parou, minha? É não, Zuzu, é porque eu tô virando o homem. Agora vamos pra próxima. Pra próxima? Pra próxima. Ah, tá. Irene, agora vai... A mostrar... As notícias nos helicópios. Ximara, só avisa na última hora. Só pode. Irene, como é que tá visto aí de cima? Tá alto. Tem um bocado de casos. Um bocado de gato correndo. Polícia atirando aí nos nuis, não sei o quê. Mas tá... Ixi, tá um caso sério. Eita, cuidado, gente. Ei! Mulher, tem muita gente feia na rua. Não dá pra ver, não. Dá pra ver que tem muita gente. Agora, pra ser muito feia, não tem como ver direito a figura, não. Tá muito alto. Tô vendo vocês, Zuzu. A mais feia que tem lá embaixo. Aí embaixo é você. Não, pai, toda vida essas puleragens.